Fernando, que hoje ele acabou de dar um salto no currículo, virou pai, um pai fresco. Eu acho que é um título importante, além de toda a qualificação profissional, agora tem essa familiar, que a gente vira família depois que tem filho, né, Fernando? Com certeza. Então, vou deixar você se apresentar, porque eu acho que ninguém melhor do que a própria pessoa vai falar as suas qualificações. Eu sou suspeito para falar das qualificações do Fernando e eu acho que a gente vai ter uma boa conversa. Queria dizer que a gente está aqui aberto. Gente, levanta a mãozinha aqui no Teams, a gente tem um chat, a gente está de olho, quiser abrir seu microfone, fica à vontade. É para ser uma hora, uma hora e pouco informal. Quem quiser se aprofundar, a gente vai ficar à disposição. Então, fiquem aqui à vontade para interagir com a gente durante nosso bate-papo. Fernando, obrigado, bem-vindo. Obrigado aí, obrigado pelo convite que a Plenum me fez e principalmente pela oportunidade dessa parceria com vocês. Gosto muito, não tem por que falar isso, mas eu gosto muito de trabalhar com a Plenum e eu vou falar o porquê disso ao longo dessa aula. Me apresentando um pouquinho, para quem não sabe, eu tenho quase 13, tenho 12 anos de formado e a minha primeira especialidade é endodontia. Fiquei na endodontia um tempo. De uma forma bem breve, porque eu acabei chegando na restauradora, eu começava a me questionar em vários casos de canal que eu fazia e que as pessoas não tomavam cuidado com o meu conduto. Eu me matei de isolar um caso e, de repente, aquele dente estava lá sendo reembasado, pingete com saliva. E aí eu comecei a ir atrás e o caminho, a vida foi me levando para a restauradora. Quando eu falo restauradora, é dentística, que eu fiz a minha especialização com o Garofalo. E aí, por consequência de trabalho e rotina clínica, eu me aproximei muito da reabilitação e eu tenho o Léo Leonardo Buzzo como um mentor também, junto com o Garofalo, na minha carreira. E aí foi que eu comecei cada vez mais a ter contato com o fluxo digital. Eu comecei, primeiro, a me encantar com isso na especialização. Peguei e fiz alguns casos frezados no Serec. E aí, realmente, aquilo que o Sam me falou, quando você gosta de algum ponto específico, você começa a ir atrás. E eu comecei a ir atrás do digital e estou, assim, engatinhando e cada vez indo mais atrás. Desde a parte de escaneamento, a parte de impressão, uma coisa que me encanta demais. E isso eu não tenho o que falar, porque a Pleno me chamou a atenção a primeira vez que eu tive o contato, foi que pelo fato de vocês terem os implantes impressos, né? E falando um pouquinho da minha aula, a minha ideia, na verdade, hoje, é passar para vocês aquilo que eu escutei essa semana, inclusive, de um aluno, de uma aluna, na verdade, que falou assim, eu não entendo nada, o que é escambório, o que é análogo, eu falei, pera, você está misturando as coisas. Primeiro, você tem que entender o básico, o que é a prótese sobre implante. E que, na verdade, essas coisas se conectam com nomes diferentes, mas são todas muito parecidas, né? Eu queria começar essa aula de uma forma um pouco diferente. Eu peguei essa imagem de vocês e eu botei a palavra criatividade, né? O que eu acho fascinante no fluxo digital, e acho que talvez foi isso que começou a Pleno também, vocês tiveram uma ideia, uma criatividade, e foram atrás de eu desenvolver um implante impresso 3D, né? E, além disso, N biomateriais que são muito fantásticos, né? E o digital me permite isso. Pode ser que eu esteja falando uma coisa e alguém nessa aula vire para mim e fale, Fernando, putz, eu faço diferente. Aí outra pessoa fala, não, eu faço diferente. E todos os caminhos podem chegar no mesmo resultado, e vão chegar no mesmo resultado. Obviamente, se a pessoa respeitar o quê? A odontologia, né? Se não respeitar os conceitos básicos, né? Tudo vai dar errado. O Léo fala uma coisa muito para mim, que assim, sempre marca muito. A prótese é uma somatória de erros. E acho que isso é não só na prótese, em tudo, né? Então, a gente tem que realmente ter os conceitos básicos, mas a criatividade é muito fantástica. Eu posso fazer um protocolo de um jeito, sobre implante, e o outro colega pode fazer de outra maneira, né? E aí, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? O digital, ele veio para integrar tudo aquilo que a odontologia já sabia fazer durante muitos anos. E fez sempre muito bem, né? Eu acho muito errado a gente virar e jogar a pedra no passado, virar e falar assim, poxa, agora eu estou com o digital, nada vai dar errado, e pode. Pode acontecer de dar algum erro. Você pode ter feito um escaneamento ruim, talvez não respeitado o fluxo daquele scanner, para que ele pudesse performar da melhor maneira possível. O laboratório pode ter, às vezes, falhado no momento da impressão, não calibrado bem a impressora, ou aquela prezadora também não estar bem calibrada, ou até mesmo o desenho feito pelo colega, pelo dentista ou pelo protético. Isso pode acontecer. Mas o que é o mais fantástico do fluxo digital? A gente consegue prever, ou minimizar, na verdade, futuros erros. Aquilo que estava batendo um papinho no começo, eu faço uma moldagem que ela deu errada, eu vou ter que repetir tudo, colocar fio de novo, pôr o transferente em boca, puxar toda aquela moldagem. Enquanto que no digital, pegou um cantinho que falhou, eu brinco que a bolha que deu na hora que você vazou o modelo, no digital, a hora que você... Perdão, a bolha que deu ali na sua moldagem, na hora que você olhar no digital, no seu escaneamento, você fala, opa, eu vou ali naquele dente 36 e vou apagar e vou corrigir. Isso para prótese sobre implante, para prótese sobre dente, né? E eu sempre falo, o digital, se você usar o auto-scanner só com material de moldagem, ele é um material de moldagem muito caro. A gente tem que aprender a aproveitar ao máximo que o fluxo nos permite. E aí, o que me chamou bastante a atenção também de vocês foi o fato de um catálogo simplificado. Só que eu tenho medo dessa palavra simplificada, porque tem gente que interpreta de uma maneira que é algo ruim, é algo simples, né? E não. Na verdade, é um catálogo otimizado, né? Que eu não vou ter, por exemplo, um milhão de... Opa, doutor, eu fico no mudo o seu microfone. Alguém mutou, todo mundo. Vou... Só desmutar, Fernando. Lá em cima... Lá em cima... Adile. Perto da barrinha de sair. Espera aí, estou clicando aqui. Só que não... Foi. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo agora? Sim, foi. Então, vai lá, voltando. Não sei até que é a parte que vocês escutaram, mas eu estava falando que eu gosto muito da ideia de a gente ter dentro da prótese do implante um catálogo simplificado, otimizado, porque no final da história, aquele um milhão de componentes que a gente tem, às vezes, nós vamos acabar usando sempre basicamente os mesmos, né? Então, assim, por quê? Porque a gente tende a fazer aquela prótese da maneira mais personalizada possível, né? Para que a gente possa, por exemplo, dar um bom perfil de emergência. Para que eu possa, por exemplo, criar um pilar personalizado, né? E eu consiga entregar uma prótese de excelência para o meu paciente. Não só no anterior, como já escutei algumas vezes, ah, não, mas aí eu faço um pilar personalizado, eu faço um negócio mais legal no anterior, no posterior eu faço direto. Poxa, qual que é a diferença? Não é só questão estética, o paciente tem que comer bem, não pode acumular alimento, tem que ser uma prótese que dê condição para o nosso paciente, né? E aí eu queria falar um pouquinho de alguns componentes para que realmente eu possa responder aquela pergunta que aquela aluna me fez essa semana lá na ECO, né? O que é o Scambari? Vamos voltar para a prótese sobre implante na moldagem. O Scambari é um transferente digital. Nós temos o transferente, teoricamente, que se chamam de analógico. Não interessa se ele é um transferente de moldeira aberta ou fechada, eu vou mostrar uma foto comparando os dois. Tem gente que tem preferência por um ou tem gente que tem preferência por outro. Mas o Scambari, ele vai ter a função de transferir para o meu laboratório, de mandar para o meu laboratório a informação tridimensional do meu implante. Onde que ele está espacialmente? Ele está um pouco mais inclinado? Ele não está um pouco mais inclinado? A saída do parafuso no anterior, ela está mais lingualizada? Ou não? A minha ideia da saída desse parafuso é trabalhar, por exemplo, com uma prótese parafusada, desse implante estar mais centralizado. Apesar de que isso, a gente tem aí o sistema SMART da Plenum, que eu consigo, e a minha preferência é sempre fazer uma prótese parafusada, né? Eu consigo inclinar a chave numa angulação que me permita, por exemplo, centralizar o meu implante na melhor posição possível, né? E conseguir, mesmo assim, trabalhar com uma prótese não cimentada. Aqui a gente tem nessa imagem aí, colocando que é da minha rotina clínica, né? Que são os escambares dos três implantes SL, RE e SH, que é o short, o regular e o slim, né? E eu vou ser muito sincero nos meus casos, hoje em dia, que eu tenho um bom implanto dentista comigo e que eu sei que ele vai fazer o meu implante extremamente bem posicionado e em casos que ele acha que, puxa, eu vou ter uma certa dificuldade ou cada vez mais, isso eu tenho até reparado muito, quem opera lá para mim é o Guilherme Duarte e a Stephanie Garofalo, cada vez mais, mesmo em casos simplificados, a gente tem pensado em optar pela cirurgia guiada, porque todo aquele tempo que a gente perdia na cadeira, eu brincava com o Guilherme assim, porque ele operava e ficava tudo torto ali. Ah, põe um pouquinho para vestibular, põe um pouquinho para lingual, põe um pouquinho para mesial, um pouquinho para distal. A gente consegue todo esse tempo gastar antes de estar com o paciente na cadeira e na hora de botar o paciente na cadeira a gente executar aquele procedimento da maneira mais rápida e mais confortável para ele e ainda com excelência, né? Então, a maior parte dos meus casos, principalmente no implante do tipo conimor, se eu faço, com uma conexão conimor, se eu faço o implante direto na cabeça, a prótese direto na cabeça do implante, perdão. E a gente tem o escambar dos mini pilares, né, para próteses múltiplas, seja uma fixa, seja, por exemplo, um protocolo, um allonfor, que aí a gente acaba usando um mini pilar e o escambar específico para esse mini pilar, o análogo híbrido, né, que na verdade é a mesma coisa que a gente tinha, o análogo ele vai fazer a réplica do meu implante, né? E mesma coisa, o análogo específico para o implantezinho, regular e o short. E o análogo do mini pilar. Eu tendo isso no meu consultório, né, eu acho, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter grandes estoques, ainda mais, por exemplo, que eu estou em São Paulo, eu tenho uma facilidade, eu sei que, por exemplo, eu peço um material para vocês, para a Plenum, às vezes, se eu precisar com urgência, chega no mesmo dia, se não, 24 horas depois, está no meu consultório. Então, no meu fluxo, na minha organização, até por uma questão de espaço, eu não gosto de ter grandes estoques. O que eu preciso ter lá? Eu preciso ter Scambari para poder conseguir copiar a posição do meu implante e mandar essa referência para o laboratório, ou caso eu vá desenhar a peça, e eu preciso ter os análogos para conseguir também mandar para o laboratório para ele conseguir executar a peça e imprimir o modelo e testar aquilo tudo no modelo e checar a adaptação. Fora isso, eu preciso de um T-Base. Se eu vou optar para usar um pilar provisório smart ou não, tudo isso eu já vou planejar antes do meu paciente chegar e vou pedir isso para a empresa. Mais uma coisa também do digital. Eu consigo já me planejar, prever o que eu vou precisar lá na frente para não ficar, chegar na hora e falar hum, aqui eu vou precisar usar um pilar do tipo smart, porque a saída do parafuso numa prótese de um dente anterior não está interessante para que eu possa fazer uma prótese parafusada. essa foto eu fiz no consultório recentemente e ele mostra exatamente isso. Eu tenho na parte da tela para baixo eu tenho os análogos do implante regular e eu tenho para cima os transferentes. Só que da esquerda eu tenho o Scambare, que é o transferente digital, é a mesma coisa. No meio eu tenho um transferente para utilizá-lo de moldeira fechada e na direita a última foto para que eu possa fazer uma moldagem do tipo moldeira aberta. Mais um negócio que eu acho que é interessante para quem trabalha com o analógico bastante com a moldagem é que eu posso também optar, eu não preciso ter componentes diferentes, transferentes diferentes para casos, para algum caso que eu queira, por exemplo, fazer uma prótese com moldeira aberta. Ou, não, eu quero fazer uma moldagem com moldeira fechada. O mesmo componente, eu vou tirar o parafuso, colocar um parafuso curto e colocar essa tampinha, esse chapéuzinho aí amarelo para que a gente possa transformar esse transferente para um sistema de moldeira fechada. Já no Scambare, não, não tem isso. Obviamente, é um único corpo onde eu vou parafusar, acoplar no meu implante e eu vou, com o scanner, copiar essas informações, essas posições. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, sem problema nenhum de interromper, tá? Obrigado. Eu estou no chat aqui, por enquanto está tranquilo. Tá. E aquilo, né, não existe prótese sobre implante sem condicionamento gengival. Esse é um provisório que a gente fez depois de uma cirurgia que o Guilherme operou. Ele operou. Eu fiz esse provisório em resina composta, né, nesse caso em especial eu fiz na mão. Só que, por exemplo, eu estou começando agora a imprimir algumas coisas e eu quero, talvez, no momento de uma cirurgia, assim que o implante está instalado, já escanear a posição dele e eu começar a botar para fazer a impressão que é o tempo, por exemplo, do meu cirurgião fazer um conjuntivo, preencher o gap. Obviamente que talvez demore um pouco mais o processo de impressão, cura da resina, a lavagem e a cura da resina, mas me permite que eu faça, por exemplo, isso totalmente no fluxo chairside, que a gente chama. Quero viver a minha rotina clínica no chairside? Para quem não sabe, o chairside é quando eu vou fazer o papel dentista e laboratório. Não, não quero viver o papel chairside por completo. Quero viver o papel chairside parcialmente. por exemplo, vou fazer um protocolo, né, o cirurgião vai lá e vai operar o protocolo. Eu posso, no final daquela cirurgia, já pôr o meu, se eu for fazer um caso pensando em carga, né, já pôr os meus escambares, escanear a posição do implante e, prévio à cirurgia, eu já teria feito um desenho do meu protocolo, da minha peça, pensando na prótese total, na verdade, e eu iria adaptar todo aquele meu projeto em cima dos meus pilares, dos meus escambares. E aí, eu colocaria para impressão, maquiagem, às vezes, no mesmo dia, na parte da tarde, por exemplo, se o paciente operar de manhã, eu posso instalar esse protocolo impresso para ele, né. Então, olha quantas alternativas eu tenho, ou não, eu não quero imprimir aquilo, eu quero, por exemplo, fazer a impressão da prótese total que eu tinha, que eu validei com o meu paciente, posição dos sorrisos, os dentes, altura do sorriso, tudo aquilo que a odontologia sempre fez, e eu vou já fazer a impressão dessa prótese, já mais ou menos a perfuração da saída dos parafusos, mais ou menos com a posição que foi feita a minha guia cirúrgica para a cirurgia guiada. E aí, na hora, eu vou capturar, porque talvez eu prefira já não ter um tempo tão longo de esperar a impressão ficar pronta, e eu consigo ali, com o meu paciente na cadeira, já está com aquela prótese impressa, maquiada, aquele protocolo impresso maquiado, e simplesmente com o furo muito próximo da posição da cirurgia guiada, e eu capturo a posição final e entrego isso para ele. Então, às vezes, eu otimizo aquele tempo laboratorial de cortar uma prótese total que o paciente já estava utilizando, captura, coloca acrílico, preenche tudo, enfim, dá todo acabamento, eu minimizo todo esse passo laboratorial, né? E aí, voltando para o que eu estava falando no início desse slide, eu acho que a odontologia tem que parar com aquela história de que, ah, não, para posterior, eu não vou colocar provisório, já vou partir para a peça direta, não tem problema. Está errado, porque muitas vezes a gente não vai ter uma peça com perfil de emergência interessante, a menos que aquela cirurgia tenha sido feito, por exemplo, um cicatrizador personalizado. Por quê? Porque o formato, o arcabouço do meu antigo dente removido, o paciente, vamos fazer um exemplo, o paciente perdeu 36, né? O cirurgião foi lá, removeu o dente da maneira mais conservadora possível, colocou o implante na mesma sessão, a gente constrói um cicatrizador personalizado, tá? Não quero pôr dente, não quero colocar da carga ali, risco dele morder e perder o implante, enfim. Aí, esse processo todo já vai manter o formato do meu perfil de emergência da minha futura prótese. Do contrário, um rebordo cicatrizado que eu vá fazer a cirurgia e colocar a pena do cicatrizador, nós precisamos parar com essa história, com esse imediatismo e aí sim é o momento de ter calma e fazer um bom provisório, condicionar esse perfil de emergência da maneira mais correta possível. E aí, não tenho o que falar, para a gente conseguir fazer um bom trabalho é tentar copiar a natureza, né? Isso, o Léo fala muito, você pega um central, tenta copiar o formato, vamos supor que o paciente perdeu 21, tenta copiar o perfil, o formato, a altura de zenit, né? do 11, para que a gente possa entregar para o paciente uma prótese com cara de dente e não que ele fique insatisfeito com aquela sensação de que se eu perdi um dente eu não vou conseguir nunca ter uma estética correta, ninguém vai me devolver a estética que eu tinha de um dente que eu estava em boca, né? Então, a gente tem que começar a pensar em copiar a natureza. E aí, hoje, só posso fazer uma pergunta, Fernando? Claro, lógico. Você consegue, hoje, com o digital, você escaneando, né? Você falou, pô, ele perdeu o 21, você consegue, hoje, copiar o 11 digitalmente? Exato. Então, a gente consegue, por exemplo, com softwares e cada vez mais isso está de uma forma acessível, né? Ou até mesmo, como eu falei, o laboratório pode copiar isso, a gente pode fazer espelhamento. Então, ele perdeu o 21, eu vou fazer o espelhamento do 11 no lugar do 21. E aí, eu vou conseguir, da melhor maneira possível, replicar todo aquele, aquela anatomia, aquela arquitetura que ele tinha antes, né? Ou até, por exemplo, uma situação mais interessante, né? Ao invés do espelhar, que às vezes, assim, ninguém é 100% simétrico, né? E eu não acho bonito aquela coisa simétrica, perfeita, assim, que fica com cara de artificial. Meu paciente perdeu o 21 por uma reabsorção, tá? Uma reabsorção considerável, não tem como estagnar isso, ou por uma fratura radicular, eu posso, antes dessa cirurgia, já escanear esse dente, eu guardo esse arquivo com o formato do que o paciente tem em boca, do formato que já tava ali, ó, ele tava utilizando, que ele tava feliz, que ele tava sorrindo. E eu faço a réplica disso na hora de executar tanto o provisório quanto a peça. Se o dente tem condição, a gente muitas vezes, a gente acaba aproveitando o próprio dente pra poder capturar o provisório. Mas, na hora de executar a cerâmica, é que às vezes dá a diferença. Então, o digital eu posso, me permite essa réplica, né, fazer essa cópia, tá? E sim, é possível copiar o perfil de emergência, porque vamos lá, vamos pensar assim, o cirurgião foi, operou, a gente fez o melhor provisório possível, respeitando toda a anatomia, toda aquela arquitetura gengival do paciente, e na hora de sair do provisório e migrar pra cerâmica, eu não consigo entregar essa informação pro laboratório, né, ou como que a gente fazia na prótese, na moldagem convencional, né, tinha dois caminhos, primeiro caminho, assim que eu removia o provisório, eu colocava o transferente e preenchia aquela região onde eu condicionei o perfil com uma resina fluida, por exemplo, e depois eu arrastava tudo na moldagem, transferente, o perfil de emergência copiado, ou eu pegava o meu provisório, duplicava ele, pegava, por exemplo, um pedacinho de silicone, duplicava aquele provisório, e eu personalizava o meu transferente fora da boca e levava aquele transferente em boca, tá? Isso é uma coisa que há muitos anos a odontologia faz na prótese sobre implante. E no digital? Como é que eu vou dar essa informação? Eu tenho até onde eu conheço, como eu falei, a criatividade, pode ser que alguém chegue, me vire pra mim e fale, Fernando, eu faço isso de forma diferente, mas tem dois caminhos. O caminho que eu geralmente faço, que eu acho que pra mim resolve super bem. Na hora de fazer escaneamento, eu vou mostrar isso no próximo slide, eu gero dois arquivos da minha arcada, vamos falar do exemplo do central aí, tá? Eu gero dois arquivos da minha arcada superior. Um arquivo que eu vou escanear assim que eu removo o provisório, então eu já copio logo aquele formato, aquele arcabouço, aquela arquitetura que eu consegui, e um segundo escaneamento, um segundo arquivo, depois que eu colocar o transferente, que seria o Scambare. porque nesse meio tempo a gengiva vai voltando pra posição ou perdendo, na verdade, a posição que você conquistou, que você empurrou, que você condicionou com o seu provisório, né? Vamos ver nesse exemplo, nesse vídeo desse escaneamento. Vocês conseguem reparar, por exemplo, aqui do lado esquerdo, que eu tenho o número um e o número dois. São os dois arquivos de escaneamento que eu vou fazer. cada scanner, pessoal, tem um fluxo, tá? Cada scanner tem uma maneira de ser feito isso aí. Por exemplo, no Aitero e no Medite, que são os scanners que eu mexo mais hoje em dia, né? Eu tenho o Aitero na minha clínica. A gente consegue, por exemplo, a hora que eu estou preenchendo, na próxima slide eu vou mostrar isso pra vocês, o passo a passo. Eu posso colocar ali pré-escaneamento, né? Por quê? Eu gero dois modelos digitais e um modelinho que só o troquel, não sei se vocês estão reparando ali em cima, que eu tenho o número um, o número dois eu tenho ali na região do onze, eu tenho o dente que tá pintado de azul ali, né? Seria o troquel. Na verdade, na prótese sobre implante, o troquel em si, ter uma área, aquela área só do escambar e com uma definição, uma malha melhor, não faz tanta diferença. Por quê? O escambar já vai estar na biblioteca do laboratório, né? O escambar é da Plenum lá, vamos falar que aqui a gente usou o implante regular. Já vai estar na biblioteca do laboratório, o laboratório vai conseguir sobrepor todos os arquivos. No caso da prótese sobre dente, a gente não existe um padrão, né? De preparo. Existem as teorias corretas de um bom preparo, mas um vai ter uma inclinação de um jeito, o outro vai ter de outro, é impossível, são dentes diferentes, pacientes diferentes e momentos que você preparou diferente, né? Então, vamos assistir esse vídeo aqui e eu vou falando ele ao longo do trajeto. Reparem, por exemplo, fiquem bem atentos na região da gengiva. Assim que eu coloco o escambar, olha como fecha essa gengiva, como ela volta, ela perde toda aquela arquitetura que eu tinha conquistado com o provisório. Isso em segundos, né? Quando eu comecei a trabalhar com o scanner, eu olhava ali e falava, ah, eu acho que não vai fazer tanta diferença, é tão rápido. Em segundos, a gengiva vai, volta para uma posição que você não gostaria que elas tivessem. Então, tirou o provisório, eu já começo a fazer o escaneamento dessa parte, já deixo essa região com a cópia certinha, com esse perfil bem copiado, bem escaneado. Aí sim, eu vou para o segundo arquivo e eu gero o modelo com o escambar em posição, tá? Tem scanner que a gente vai precisar, por exemplo, fazer o escaneamento com o provisório em boca, né? Se não me falha a memória, acho que o Trishaper é dessa maneira. A gente faz o escaneamento com o provisório em boca, apaga só aquela região e faz o escaneamento do perfil de emergência logo em seguida, tá? Mas eu não trabalho com o Trishaper e habitualmente trabalhei umas duas vezes só e eu não tenho experiência com ele. Por isso que cada scanner tem uma dinâmica, tá? Tem scanner que, por exemplo, como no Medit, eu consigo criar quantos arquivos, escaneamentos eu quiser. Então, por exemplo, eu vou fazer esse paciente que está aqui na tela. Eu vou fazer um escaneamento com o provisório, aí eu adiciono um escaneamento só para copiar o perfil de emergência, aí eu adiciono mais um escaneamento para copiar a posição com o escambar. Então, eu consigo fazer quantos escaneamentos eu quiser. A outra maneira da gente copiar essa informação e mandar para o laboratório, ou melhor, mandar mais informação ainda para o laboratório, no caso do Aeter, eu faço tudo isso que eu mostrei para vocês e eu fecho esse arquivo, abro um arquivo novo e eu simplesmente, com o provisório na mão, eu faço o escaneamento desse provisório. E eu mando essa informação para o laboratório. olha, esse provisório está com a forma perfeita, está com a altura da posição de zente correta, áreas de sombra, áreas de brilho bem delimitada, eu quero que você copie esta forma, Ctrl-C, Ctrl-V. E eu mando essa informação para o meu laboratório. É uma outra maneira. No escaneamento aqui no Aeter, vejam que, por exemplo, eu vou preencher o nome do paciente, vou preencher o último nome dele, são as informações obrigatórias que o Scanner me pede para que eu possa seguir. No caso do Aeter, eles ainda não submeteram à biblioteca, então, o que eu vou fazer da Pleno, o que eu vou fazer? Algo que, para falar bem a verdade, não faz diferença nenhuma, porque é o laboratório que vai jogar esse arquivo no Exocad, por exemplo, e fazer o desenho. Então, eu seleciono uma coroa, simplesmente, para poder copiar aquela região. O material, você pode colocar ou você pode colocar qualquer coisa ou, simplesmente, você pode mandar essa informação por escrito naquelas informações adicionais que nós temos embaixo. Eu seleciono aqui, Pre-Treatment, que vai me gerar aquele arquivo duplo para conseguir fazer o escaneamento que eu mostrei no slide anterior. Certo? Pensando, então, agora, num paciente que tinha um rebordo cicatrizado, esse paciente está passando por uma reabilitação completa, só que, como não vai ser feito o orto nem nada, a gente fez o benefício antecipado dos implantes, né? Até mesmo porque a gente já tinha uma noção de que, após o encerramento, não ia, por exemplo, vestibularizar mais ou lingualizar, isso não faria diferença nenhuma. O Guilherme operou esse paciente, ele já tinha perdido esses dois primeiros molares há muito tempo. O Guilherme fez dois enxertos de conjuntivo aí na região, fez os implantes e, como eu falei, era um rebordo cicatrizado. O que eu precisava fazer? Fazer um provisório para criar o perfil de emergência. Scaniei, botei os dois cambares. Nessa situação em especial, eu não preciso fazer todo aquele processo de um duplo escaneamento. Por quê? Porque eu não tenho nenhum perfil de emergência para copiar. E o perfil de emergência, ele vai ser criado, condicionado com o meu provisório. Então, o laboratório pode até gerar um pré-condicionamento, mas o resto, muitas vezes, é o profissional que vai ter que fazer. E aí, resina composta, resina acrílica, a maneira que ele dominar melhor. Esse é um caso de um paciente que eu queria mostrar para vocês, que eu fiz em parceria, quem operou foi a Stephanie Garofalo. Esse paciente é um paciente de 78 anos. Durante uns dois, três anos foi feito raspagem, foi segurando esses incisivos inferiores, só que chegou um momento que não dava mais para manter pelo menos o 31 e o 32. O paciente, ele é um paciente que tem uma situação delicada no sentido de, é um paciente que tem uma depressão e ele falou, Fernando, eu não quero, já fiz um protocolo superior, que foi feito inclusive com os implantes da Plenum. Esse caso superior foi feito lá na Eco Academy, com os alunos da reabilitação. E o inferior, ele falou, meu, eu quero fazer com vocês esse caso, eu estou em um momento muito difícil, o que eu posso fazer para fazer contigo? Aí eu falei com a Stephanie, ela falou, vamos fazer esse caso, a Plenum super também abraçou e apoiou a ideia. E aí, a ideia foi o seguinte, o que a gente conversou? E aí o digital me ajuda muito. Eu fiz o escaneamento, peguei uma tomografia, fotografia, sentei uma reunião para o vídeo com a Stephanie e falei com ela, e aí? Ela falou, bom, pode acontecer desse paciente perder o 41, 42, num período de curto, dois, três, quatro anos, sei lá, um ano, não dá para saber. Mas vamos pensar, então, em operar já planejando caso esses dois dentes aí não consiga ser mantidos em boca. Fizemos o implante então na região do 32, com o cantilever no 31. Ela operou esse caso, fez um enxerto, fez um conjuntivo, um paciente também fumante, complica um pouquinho mais a situação aí do pós-operatório, né? Não tomou grandes cuidados também, mas no geral, a gente fez, no dia que removeu, fez o implante, já pegou o próprio dente do paciente e a gente capturou isso, né? Uni com resina composta por lingual e a gente capturou. Cinco meses depois ele voltou com um bom volume, com uma situação favorável, ainda mais por todo o histórico dele, por não ter cuidado tanto. O paciente aí com 48 horas já foi morder um negócio, mexeu sutura, foi bem caótico, na verdade, né? E ele fuma uma média aí de uns 15, 16 cigarros ao dia, que não é pouco, né? Quase que um maço. Isso foi o que ele falou, então se ele falou esse número, talvez ele fume até mais, né? Com certeza. Então, assim, cinco meses depois o paciente voltou pra gente reabilitar, foi feito o escaneamento, copiando o perfil de emergência, lógico que num incisivo inferior ainda mais tentando seguir as características do que ele tinha antes, não tem um perfil muito condicionado, né? O perfil dele é o formato de um incisivo inferior. Foi feito o escaneamento e em cima ele tem o protocolo, a gente escaneou o próprio protocolo dele em boca, tá? Por quê? Porque era mandar referência pro laboratório. O laboratório recebeu essas informações e nesse caso, como a gente fez uma peça em cantilever, né? Com 31 em cantilever, a gente optou por fazer uma metalocerâmica dentro do fluxo digital. Então, não quer dizer que eu tô fazendo digital que eu vou só conseguir, por exemplo, frezar. Eu só consigo fazer de silicato ou zircônia, tá? E aí, a gente conseguiu entregar esse trabalho tentando aí copiar da melhor maneira possível, né? esses incisivos inferiores pro paciente. Esse é um outro caso que ele tá em andamento ainda, eu achei que eu ia conseguir adiantar mais ainda pra essa aula, só que o paciente acabou não conseguindo voltar, enfim. Mas é um paciente que ele tinha uma prótese total superior, notei que ele tava com a DVO preservada, precisava melhorar um pouquinho a curvatura do sorriso, corrigir linha média, e esse caso, a gente se propôs a fazer 100% no fluxo digital, né? Então, o que foi feito? Fiz as fotografias, conversei com a Stephanie também, pedi as tomografias lá na Voxel, e fiz o escaneamento de uma maneira diferente, eu não escaneei a boca do paciente na arcada superior. Essa prótese dele, apesar de antiga e apesar de ter algumas necessidades de correção da parte estética mesmo, ela tava extremamente bem adaptada, né? Então, eu fiz o escaneamento da prótese fora da boca, né? E aí, a gente precisa usar algum macete pra tirar o brilho da prótese total, porque senão o scanner não copia. Tem aquele pó, que você pode, como tá fora da boca, você pode usar qualquer macete, tá? Tem aquele pó... Fernando, deixa eu te interromper, eu não ia te interromper, mas você acabou de falar, tem uma pergunta no chat, perguntando se você, se dá pra escanear o provisório também fora da boca. Como você aproveitou pra falar da PT, eu te interrompi, eu ia esperar até você terminar, mas como você falou, eu já, já perguntei, se você puder, deixa eu, até esqueci quem perguntou aqui, peraí, o Marcelo, 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 isso. Marcelo Ferreira. Quando tava falando ali atrás, eu comentei que a gente tinha duas maneiras de mandar essa informação pro laboratório. Vamos supor que esse provisório tá impecável, eu fiz ele da melhor maneira possível, eu reanatomizei, criei toda a anatomia primária, secundária de um dente, né? E ele tá perfeito. Perfeito, 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 posição do dente, ótima. Eu faço o escaneamento da maneira que eu falei, eu fecho esse arquivo, no caso do Aitero, se for, por exemplo, no Merit, eu posso adicionar no mesmo arquivo, mais uma opção de escaneamento, pego esse provisório na mão, seguro ele ali pela região do pilar provisório, ou eu posso encaixar um análogo pra facilitar, pra ficar mais fácil de segurar, e escaneio só esse dente, copio ele 360, e eu mando essa informação pro laboratório. Então, sim, é possível a gente fazer escaneamento de um único elemento, de um provisório, pra mandar pro laboratório fazer a cópia disso aí. Certo? Certo? Alô? Estão me escutando? Certinho, Fernando. Certinho, tá lá no mudo aqui. Então, nesse caso aqui, voltando, o que que eu fiz, tá? É macete de laboratório que ele, que o laboratório me ensinou. Eu peguei, eu não tinha aquele spray, né, pra deixar, tirar o brilho, né, pra poder ficar fosco, pra gente conseguir copiar. E o macete que o laboratório me falou foi pegar, tipo, pó de maquiagem, sabe? Que lá na secretária eu falei, então, você tem aí, como tá fora da boca do paciente, não tinha nenhum problema, que depois foi pra cuba ultrassônica, lavou, limpou toda a prótese, deixei essa prótese fosca, segurei na mão, e com o scanner eu fui fazendo a cópia. Uma coisa que eu quero salientar que é o seguinte, simplesmente ver a imagem no scanner não quer dizer que você está fazendo um scanner, um escaneamento sem distorção. Como eu falei, cada scanner tem uma conduta e num caso como esse, a proposta dentro do Aethero pra gente conseguir copiar da melhor maneira possível e não distorcer a malha, porque o arquivo STL, o scanner, ele é uma malha toda entrelaçada. Se você começa a virar tudo errado, tudo errado o scanner, estou na boca, viro pra cá, viro pra lá de qualquer jeito, essa malha começa a copiar um monte de imagem uma em cima da outra e fica uma malha torcida e aí pode dar uma distorção no seu escaneamento. Então, nesse caso, como é que a gente fez o escaneamento? Fizemos toda a oclusal da prótese total, primeiro de ponta a ponta, de molar a molar, oclusal, incisal, oclusal, lingual dela inteirinha. quando eu cheguei isso de um lado pro outro, tá? Do primeiro molar ao primeiro molar. Caso aqui o segundo. Cheguei do outro lado, vim com o scanner copiando toda a vestibular, nunca fiquei desligando o meu scanner, então foi uma coisa contínua, então oclusal inteira, de ponta a ponta, lingual de novo, de ponta a ponta, vestibular de ponta a ponta, fui com o scanner pra região interna da prótese total, copiei ela de novo de ponta a ponta e depois eu completei a região do pálato, tá? E aí eu mandei, e aí escaneei o inferior do paciente com aqueles dentes que a gente consegue ver até melhor aqui no modelo, né? Que a proposta do caso foi, vamos manter o 43, 44, 45 e 46, e o resto que tava com muita mobilidade a gente condenou, os outros dentes estavam sem mobilidade, sem bolsa, sem lesão, sem absolutamente nada. E fiz o escaneamento e mandei pra Renata Vano, ela que fez esse caso com a gente, né? Com parceria. E ela fez o desenho 3D, né? Da nova prótese total dele que vai virar um protocolo e fez o enceramento também do inferior, respeitando, obviamente, a posição dos dentes que iam ficar em boca. A gente fez a prova, né? Isso aqui é a prova do try-in, né? Do test drive, e eu virei e falei, puxa, tem que melhorar um pouco a linha média e os dentes estão muito longos. Tá tocando o lado inferior do paciente. Fiz fotografia e mandei pra ela de volta. Ela fez um arquivo dessa maneira aqui, ó, que vocês vão ver. Fez o enceramento e a impressão dos dentes só da arcada, fez a... Vai continuar o vídeo, ó. Fez a impressão da parte superior da prótese total e ela não chegou a colar os dentes na parte superior da prótese, na base de prova. Ela mandou em cera isso aí, só preso em cera. Ela simplesmente destacou os dentes, redesenhou de acordo com a minha foto e mandou novamente pra que eu possa fazer a prova. Espera aí que deu uma travada aqui no computador. Vamos ver se... Era pra passar pro próximo slide. Passou. E aí a gente conseguiu reparar que... Ó, volta aqui. Melhorou o comprimento dos dentes, curvatura tá muito mais interessante, já dei uma... um pitaco pra ela ali de uma coisinha ou outra que ia mudar. O que que a Laura falou? Fernando, essas pequenas correções, faz aí no consultório. Peguei um disco de lixa ou aquele Soflex e dei uma diminuidinha aqui, uma reanatomizadinha ali e reescaneei essa prótese. Ou seja, o meu enceramento após as minhas modificações gerou um novo arquivo. Eu gerei um novo arquivo, perdão, gerei um novo arquivo que seria meu novo enceramento. Pronto, tá tudo validado. Dali pra frente eu mandei pra Plenum pra que a gente possa, pra que a Plenum pudesse na época fazer o desenho da guia cirúrgica, pra gente executar a cirurgia guiada e obviamente sempre primeiro planejamento a prótese, o implante ele vai sair na posição que o protesista determinou. Não existe implante onde só tem osso. Se não tiver, aí vai pra uma outra situação que o Jamil, o Beto e o Samy vão falar muito melhor do que eu, que é fazer uma regeneração, enxerga, etc, enfim, né? E vocês vão reparar na inferior ali também que a gente fez só um pedacinho da arcada, né? Só o 35, 36, 34, 35, 36 da impressão. Por quê? Porque eu precisava validar tudo isso em boca, ver como é que tava a oclusão do paciente. A gente não tinha operado ainda esse paciente. se vocês repararem, meu mouse aparece na tela, não? Aparece. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui que eu tô passando o mouse aqui, ó, aqui embaixo, aqui em cima. O que que são esses pontinhos? São pontinhos de gutapercha. Por quê? Depois que eu validei tudo isso, além do escaneamento que eu fiz, que é esse vídeo que vocês estão vendo, o paciente foi com essa prótese na voxel pra fazer a tomografia. E eu consegui ter pontos radiopacos pra dar referência pro meu cadista executar a guia cirúrgica e a posição, a saída, a posição dos implantes tridimensionalmente falando, né? A gente já tinha observado que ia precisar fazer um ganho oclusal em resina ali no 43, 44, 45, 46, mas tava tudo dentro do nosso planejamento. Ou seja, aquilo que eu já falei e já me adiantei, né? O planejamento prévio das séries parafusos ele vai ser 100% de acordo com a posição do seu enceramento, com a posição da sua prótese. Pra que o protesista depois não precise fazer gambiarra, usar um componente angulado onde não deveria pra resolver um problema de um mau posicionamento de implante. E todos sabem o quanto que a odontologia sofre, principalmente pelo passado quando colocava-se implante onde tinha osso e pronto. Volto a falar, pessoal, se eu estiver errado me corrijam, por favor. Essa é a imagem cinco meses após a cirurgia, a gente teve que fazer um pouquinho, nesse caso a gente se propôs a não fazer o levantamento de seio e a gente fez o planejamento com os dois implantes da região de pré-molar inclinado correndo ao lado do seio maxilar. E aí, qual que é o próximo passo? Legal, coloquei o meu mini-pilar em posição determinando a altura, eu fiz aqui uma ilustração, mas eu vou passar a foto de como ficou. Eu peguei aquela minha prótese total impressa que era o provisório, o teste drive, e recortei, abri uma janela nela. Por que que eu fiz isso? Para mandar informação para o laboratório. Como que a gente fazia no analógico? Base de prova, rolete de cera, processo da prótese total, marcava a linha alta do sorriso, posição dos caninos, linha baixa do sorriso, linha média. No digital, eu tenho a referência da prótese total provisória que eu imprimi, certo? Eu abro uma janela e eu vou fazer aqui nessa situação três arquivos de... Oi? Não, interessante a tua técnica aqui de abrir a total. Mas a gente abre o máximo que a gente consegue sem perder apoio e estabilidade. Por que, Beto? Porque toda essa rugosidade do pálato, ela é muito importante para duas situações. Um, para o scanner conseguir copiar, o scanner copia rugosidades. Anatomia de dente, rugosidade do pálato, e para que o laboratório possa sobrepor e ter certeza que ele alinhou da melhor maneira possível esses três arquivos de escaneamento que eu falei. Ou seja, vai ser um arco de escaneamento só dos escambares em boca. Eu vou escanear o pálato completo só com os escambares. Eu vou fazer um escaneamento exatamente como está na foto, prótese mais escambare. E eu vou fazer um escaneamento só da posição dos mini pilares. Porque é um arquivo que tem quase nada de informação atrapalhando para ele conseguir sobrepor um, depois o outro, depois o outro. Os três arquivos de escaneamento. E aí o laboratório tem a noção. Opa, esse implante está aqui, a posição do enceramento dos dentes está um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ele consegue executar. Aí abre um leque de possibilidades. Você pode, por exemplo, frezar a barra e experimentar, porque o laboratório já vai desenhar essa barra de acordo com a forma que você já tinha estipulado daquele protocolo, daquela prótese total. Você pode, como eu quero, na verdade, nesse caso, ter certeza de que vai encaixar tudo, para não ter que mexer numa barra frezada, que não é a proposta, o laboratório te mandar um arquivo ou ele mesmo imprimir um índex, uma barra, para você experimentar. Puxa, está encaixando, está ótimo, pode frezar. Você pode, por exemplo, já pedir, se for muito audácio hoje, já pedir para vir tudo montado. Eu não acho que isso seja interessante. Fazer o fluxo digital não quer dizer pular etapas. E aí, daqui para frente, o laboratório vai frezar a barra e aí, neste momento, conversando com o meu laboratório, a gente vai dar só um pequeno passo para trás em relação ao digital. as resinas impressas estão cada vez mais fortes aí no mercado, tem resina lá fora que está sendo testada com quase 200 megapascal de resistência. Só que, qual que é a estabilidade disso ainda? Eu quero fazer uma prótese no paciente que doe. Então, nessa situação especial, o laboratório vai frezar a barra, dali para frente, ela vai montar, nesse caso, vai montar em cera, eu provo o conjunto, deu certo, acriliza. É a única situação que eu prefiro dar um passo para trás. Fernando, eu não vou me aguentar. Quando você falou um passo para trás, eu falei, você vai unir tudo com pattern heads e vai transferir. Não, não, não. Quando a veieira não sai de você, você tem um scanner, não, eu falei assim, ele vai unir tudo. Não, não. Mas olha que engraçado. Foi mais forte que eu, eu tive que interromper isso, eu falei assim, não, vai unir com pattern. Eu já teria unido. Mas, se neste momento de transição te deixa mais tranquilo, não vejo, porque, mas o laboratório, se ele quisesse depois pegar todo o pular que você uniu com pattern e escanear o auditório, ele poderia. Teve um caso, assim que eu comecei, lá na Eco Academy, eu estava no final da especialização e eu estava começando a fazer, já estava mexendo um pouco o digital e eu estava fazendo o curso de excelência de reabilitação do Léo, né? E eu queria fazer alguma coisa no digital. Não sabia muito bem o que, mas eu queria fazer alguma coisa no digital. Aí, o que eu fiz? O paciente, é uma paciente que ela tinha um protocolo inferior com desgaste. A gente estipulou o que o ganho que a gente ia dar de altura oclusal, incisal. Eu peguei o protocolo dela na mão e escaneei. Fiz da minha cabeça. Escaneei porque o Léo tinha falado assim, poxa, pega o protocolo dela, põe numa caixinha de aparelho com alginato, fecha a caixinha para a gente duplicar isso, jogar acrílico, perfurar. Fazer a múfla. Fazer a múfla. Exato. Eu falei, não, Léo, estou empolgado com o digital, quero fazer alguma coisa. Para mim, então, faz. Isso já faz uns três anos já. Aí, eu peguei, escaneei, eu tinha uma impressora, uma N-Cube, que é um postório, e eu imprimi esse protocolo. Imprimi completamente igual. Aí, na mão, fui, furei a posição dos implantes, levei em boca, e aí, eu capturei normal. Joguei resina ali e capturei. Já era alguma coisa dentro do digital, não precisei ficar fazendo a múfla, etc. Talvez, todo esse esforço foi mais por vontade do que por praticidade, porque entre escanear e jogar na impressora, eu estava lá, no dia da clínica, eu podia ter simplesmente feito a múfla ali com a caixa do aparelho originada e ter copiado. Mas tudo tem um começo, tudo tem um começo, e foi aí que começou a me despertar vontade. E deu super certo, porque, querendo ou não, foi só um pedacinho digital, o resto seguiu para o que a odontologia cansou de fazer. Fê, tem uma pergunta aqui. Diga. O que você acha do scanner da Cirona? A Cirona tem dois, bom, a Cirona já teve outros scanners, tem um mais antigo que a Bluecam, mas esse aí já quase nem, acho que nunca vi de perto, na verdade. Eles têm o scanner chamado Omnicam, que é um scanner aí que já está há alguns anos no mercado, e tem um novo scanner deles que é a PrimeScan. A PrimeScan é fantástica. Hoje, no Brasil, a PrimeScan é o melhor scanner que a gente tem em questão de acurácia e profundidade de escaneamento. Para você ter uma dimensão, Beto, eu vi um escaneamento de um colega meu que ele conseguiu copiar o conduto dentro com o scanner e ele conseguiu copiar o implante, a parte interna do implante com o scanner. Nossa. E tem uma profundidade, lá fora tem o 3Shape 5 já, não chegou no Brasil ainda, que também tem uma profundidade de cópia gigantesca. E as coisas estão evoluindo tanto, acho que fugindo um pouquinho do tema da aula, se vocês permitem, eu estava conversando com os alunos essa semana lá no curso do Garofalo, quando é aula digital, e eles estavam falando e preço de scanner, etc. É aquilo que a gente falou. Hoje, você não precisaria necessariamente investir num scanner. Você pode chamar um scan service para fazer o escaneamento do paciente, na hora de fazer o planejamento, você pode mandar ele fazer a Tome e já fazer o escaneamento no laboratório, mas você tem a opção também, no caso do Aeterro, de fazer locação, mas em geral os scanners caíram muito de valor. Para a gente ter uma noção, por exemplo, eu recebi essa semana a mensagem da Prime Scan da Cirona, até pouco tempo atrás estava R$ 155 mil, R$ 150 e poucos mil reais. Eu já recebi por R$ 99 mil, isso num intervalo de um ano e pouco. O Treshape também já está R$ 74 mil hoje, no índex mesmo estava R$ 99 mil, e hoje na Black Friday estavam R$ 74 mil. Então a tendência da tecnologia, obviamente, ela vai baratear e vai ficar mais acessível, só que em contrapartida é igual o celular, foram ficando mais caros, mas melhores, então eu vou ver coisas melhores e os preços vão continuar altos, mas você não precisa ter esse investimento para participar do digital. Aquilo que eu falei antes da gente abrir a aula, eu falei para uma aluna lá, eu perguntei para os alunos, quantos de vocês trabalham no digital? Aí dois levantaram a mão. Eu falei, na verdade, todos vocês trabalham, de certa forma. Vocês fazem a moldagem, o laboratório vaza o gesso, pega ali o teu modelo, põe no scanner de bancada e vai desenhar e prezar a peça. Mas voltando aqui para a aula, quando a gente fala de digital, a gente não pode também deixar de lado na prótese do implante, a gente não pode deixar de lado aquilo que eu falei, que o implante, ele tem que seguir o planejamento do protesista, do dentista que vai executar a prótese, não vamos falar dessa maneira. E aí, o que veio muito forte na implanta de um dia para auxiliar e para talvez diminuir a curva de treinamento do cirurgião são as cirurgias guiadas, né? Não vai deixar, o digital não é refúgio de dentista despreparado, tá? Ele não vai pegar o cara que se formou agora faz, sei lá, uma semana que nunca fez uma cirurgia, mal fez uma cirurgia na faculdade, ele vai sair frezando, imprimindo uma guia cirúrgica e operando, porque tem que ter noção de conceitos. Pode pôr implante, não pode, esse paciente permite receber implante, não permite, né? Vou precisar fazer um conjuntivo, não vou, precisa de enxerto, enfim. Mas aquela curva de treinamento do cirurgião, ela diminui muito com a cirurgia guiada, né? E isso é, o sistema de vocês tá, não é para puxar a sardinha porque é a aula de vocês, o sistema de vocês me surpreendeu como é um dentista que não não faça parte cirúrgica, não opera, apesar de gostar muito de acompanhar, né? Eu tava até falando esses dias que eu tô querendo fazer um curso de pele, até mesmo pra entender e poder reabrir melhor um caso, enfim, mas ele vai diminuir muito aquela curva do profissional que tá lá em treinamento, tá? Que tá em evolução. Então, acho que em resumo, pra gente fechar, o fluxo digital não substitui o treinamento e conhecimento do operador, ele sim complementa. dentista precisa entender que o digital é uma ferramenta, não é um otimismo, tá? Aquela coisa de que eu faço digital, sou melhor que você, isso não existe. Ou aquela história de que ah, meu consultório acabou a massinha, também não existe, pessoal. É uma ferramenta. Se você tiver um caso com o teu paciente na cadeira que você vai executar melhor moldando, ótimo, faça o melhor pra ele, tá? E a gente tem que respeitar a biologia sempre. Otimizar tempo não quer dizer pular a etapa. Sempre que a gente, que o dentista tentar pular uma etapa, a chance dele se dar mal e ter que dar um monte de passo pra trás é gigantesca. É isso, né? Meu contato tá aí, quem quiser, portas abertas pra tirar dúvida, mesmo agora, mesmo pós-live, né? Pra gente, quando chegar no consultório e surgir aquela dúvida, putz, Fernando, eu fiquei com dúvida nisso, portas abertas aí, respondo com o maior prazer, né? Obrigado, Beto, obrigado, Jamil, obrigado, Sami, pela oportunidade de estar aqui com vocês e pelo carinho da Plenum, né? A Plenum é uma empresa que, como falei, ela me encantou pela criatividade que vocês, eu não sei como foi a história, mas provavelmente vocês um dia sentaram e tiveram uma ideia e essa ideia foi atrás de, obviamente, um monte de estudo e horas de artigos e coisas lidas, né? Mas, querendo ou não, foi uma criatividade. Sair da caixinha e fazer um implante impresso 3D, sair da caixinha e ir contra a maré, não digo contra a maré, na verdade, né? de ir a favor da maré do digital, mas bater de frente com um monte de empresa grande, isso não é fácil, né? Eu brinco que quando eu abro a caixinha de vocês, eu sinto aquela sensação de abrir um iPhone, né? Aquela caixinha que é toda certinha, rígida, que serve com o maior cuidado, todo acabamento, mas, enfim, obrigado aí pela oportunidade e estou aí todo ouvidos abertos para qualquer crítica ou até qualquer dúvida mesmo. Obrigado, Fê. Foi um privilégio mais uma vez ouvir você falar a tua ascensão, o teu conhecimento, a tua propriedade com que você trata do tema, né? Você é uma pessoa que faz no dia a dia, né? A gente vê isso e eu acompanhei aí e quem te acompanha no Instagram é legal, né? Chegando os seus gadgets, seus equipamentos e como você faz isso a sua rotina e como você tem a bagagem, né? Você é daquelas pessoas que nunca deixou de estudar, está vinculado a curso, eu acho que isso é super importante, né? Você é ministrador, né? Está lá, eu acho que difundindo conhecimento, eu acho que é um privilégio, né? Eu acho, te parabenizo por isso, que não só ter conhecimento como difundir conhecimento, eu sei que você está lá, o Léo, Garofalo, toda a equipe, né? E todo mundo que está em volta busca transmitir esses conhecimentos produtos e essa odontologia que vocês fazem com muito capricho, eu acho que todo mundo ganha e a forma como você tem domínio, né? Do digital, eu acho que por isso que é muito legal ter você perto da gente, né? Você usando, testando os produtos e vendo que a coisa está funcionando, isso que é importante, né? Ter você como um crítico ali e ver o trabalho que você está fazendo com os nossos produtos, é muito bacana, para nós é muito satisfatório isso, eu acho que o Samy está aqui, o Jamil, a história é longa, tá, Fernando? Quando a gente sentou, sentou, comeu o sanduíche no chão, no congresso, não tinha onde sentar, apresentando o posto, eu estou falando já quase duas décadas atrás, a gente, mas é o digital, a gente evoluiu junto, a Pleno vem com muitos conceitos, que só a tecnologia possibilitou, a gente não quis enfrentar, né, os grandes, e sim inovar, trazer coisa nova, e a tecnologia foi o que possibilitou a gente construir algumas soluções, né? Eu acho que dentro dos diferenciais da Pleno, dos propósitos que a gente tem como empresa, é trazer produtos de excelência, né? Primeiro, a preços acessíveis, para um dentista que busca uma odontologia refinada, né? Que eu acho que toda a maioria quer isso, e trazer soluções que a gente não tinha, né? Então, a gente ainda vem trazendo coisas, vem melhorando, eu acho que a empresa tem que estar constantemente ouvindo vocês, ouvindo o mercado, uma coisa são as nossas convicções, né? Outra coisa é o produto na mão de vocês, o mercado falando, então esse feedback para nós é de muito valor ter você aí já usando há bastante tempo, acho que desde o início, e mostrando agora a segurança com que se apresenta, te agradeço muito, te parabenizo, não sei se o Sam e o Jamil aqui, ou alguém que estava aqui com a gente, nosso time também está aqui, agradeço todos vocês, quiserem colocar alguma coisa, o chat está aberto, vamos aproveitar que daqui a pouco o Fernando tem alguma tarefa familiar para fazer, filhinha dele deve estar esperando ele, está dormindo agora, está tranquilinha aí, está tranquilinha, e está tranquila que até agora a gente não escutou ela, desde a gente deixou tudo no jeito antes da aula, está dormindo até agora, então segue dormindo, aproveita e vai descansar você também, essa dica, muito legal Fê, foi um privilégio muito grande, deixa o Camila estar aqui com a gente, eu queria só, Beto, tem uma pergunta aqui, sobre o escaneamento, se a cabeça do implante ou no pilar, o que você prefere, o que você prefere, escanear a cabeça do implante ou já escanear o pilar com a cabeça do implante? Não, eu prefiro escanear na cabeça do implante, se bem posicionado, se eu não precisar de nenhum tipo de alteração, eu prefiro escanear na cabeça do implante, eu ponho o transferente, o escambar direto no implante e faço a prótese direta no implante. A não ser nos casos de mini pilar, né Fernando? Não, sim, exato, no caso do mini pilar eu vou usar o escambar específico do mini pilar, isso aí, mas eu prefiro fazer na cabeça do implante, se bem posicionado, porque eu sei que eu vou conseguir dar um perfil de emergência mais interessante na minha visão protética, né, eu posso fazer um pilar personalizado em zircônia, por exemplo, para ficar em íntimo contato com o tecido e faço uma peça, por exemplo, de silicato de lítio cimentado sobre esse, cimentado, mas mantendo a ideia de uma prótese parafusada, obviamente, mas cimentado sobre esse pilar de zircônia. Pessoal, eu estou deixando aqui na tela para vocês um QR Code para todo mundo que ficou com a gente até agora, vai levar vocês aí para uma página nossa com umas promoções que o time preparou para vocês, tem coisa bacana de componente digital, de biomaterial, de pacotes de implantes, uma coisa bem interessante, não sei se vocês estão vendo a minha tela, Fê, você está vendo? Estou, estou vendo, estou vendo o QR Code aqui. É o mundo do digital, não tem jeito, está vendo? É o digital na nossa vida, não tem mais papel, nem nada, a câmera dos telefones está na nossa mão, então, acho que o pessoal, quem estava aqui, conseguiu escanear, não sei se deu tempo, já deu tempo, vocês viram? já coloquei lá, já escaneou já, beleza. Funcionou, né? Funcionou, né, irmão? Muito fácil, muito fácil. Isso aí é um capricho da turma, para quem ficou com a gente, a gente gosta de privilegiar os amigos que sempre nos acompanham, e tem bastante gente que está aqui em todas as nossas conversas, nossas lives, então, agradecer ao nosso time, aos amigos que nos acompanham, aos fiéis clientes, Fernando, você, Léo, todo o time, né, hoje também tinha uma ilustre aqui, a Cláudia falou, nessa eu não vou perder, a Cláudia sempre nota 10, né? Então, um privilégio. Obrigado, eu que agradeço aí, tanta gente aqui. Marcelão, obrigado pela presença, não sei se o Jorge está aqui também com a gente, um monte de, a Gislaine, pessoal que fez pergunta, obrigado, pelo interesse, o Marcelo Carvalho, é isso aí, gente, o Daniel, continuamos aqui à disposição de todos, pessoal, a pleno, portas abertas, para atender vocês da melhor maneira possível. Fê, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, eu, e obrigado, principalmente, uma honra estar com todos vocês, e ter tanta gente aqui junto, escutando um pouquinho daquilo que eu gosto muito, que é a doutologia digital, uma coisa que, hoje em dia, estou fazendo mestrado na doutologia digital, uma coisa que enche meus olhos, que realmente me faz, me dá prazer, me dá muito prazer. Fê, obrigado, viu, foi 10, vamos continuar, a gente vai estar perto, vamos, mais vezes, a gente vai trazer essas conversas.